Aí novinha, fica a vontade, então se prepara que vai começar o combate Produção de J.W. é estouro, cê é louco cachorreira Com bumbum tu vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Com bumbum tu vai descendo, com bumbum no chão tu bate Então se prepara que vai começar o combate Bate, bate Com bumbum tu vai descendo, com bumbum no chão tu bate Com bumbum tu vai descendo, com bumbum no chão tu bate E aí DJ Vitor MBC, cê é louco cachorreira, tá pesado mesmo hein cachorro, eu não tô te entendendo Aí novinha, fica a vontade, então se prepara que vai começar o combate Então se prepara que vai começar o combate Com bumbum tu vai descendo, com bumbum no chão tu bate Com bumbum tu vai descendo, com bumbum no chão tu bate Então se prepara que vai começar o combate Com bumbum tu vai descendo, com bumbum no chão tu bate Com bumbum tu vai descendo, com bumbum no chão tu bate Produção DJ W, d Istorio, cê é louco cachorreira Fé é louco cachorreira Não tô te entendendo Tem, tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem E aí